Tá olhando o que? Hã? E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um mega vídeo review no canal pra vocês. Hoje tem Wolverine. Olha que beleza, né? Vocês pediram tanto depois que ele apareceu com o Deadpool. Agora é a hora, Diego. Agora é a hora de mostrar o Wolverine da Sideshow que você tem. Então vamos lá. A pedidos tá na mão. Bora ver como é que ficou o Wolverine da Sideshow em escala 1 sexto. Tá? Como eu disse, da Sideshow oficial e licenciado. Eles tão fazendo os X-Men com o visual clássico do desenho dos anos 90, né? O visual classiqueiro. Assim como aquele da Mondo, que tá ali. Deixei ele do ladinho. Só pra ir observando, eu já vou tirar daqui. Porque vai me atrapalhar abrir a caixa. E também aqui o da Hot Toys. O Wolverine do filme. Eu vou testar essa Red Sculpt ali antes que me peça. Eu vou testar, lógico que eu vou fazer isso, né? Então vamos lá agora. A caixa é pequenininha. Do jeito que eu gosto. Não ocupa espaço. Isso é bom demais. Mas também o contra é que vem poucas peças dentro dele, né? Mas enfim, a gente vai ver isso aqui já. Assim como todos os últimos action figures da Sideshow. Nos últimos anos. Eles vêm com essa proteçãozinha chata de papel aqui, ó. Wolverine, né? Com as imagens dos quadrinhos. Beleza. E aí eu quero mostrar isso aqui pra vocês, cara. Olha o trabalho de arte nessa caixa. Primeiro a lateral de fora. Isso aqui é a imagem do action figure, ok. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui. O lado de dentro da caixa. O Wolverine na moto. São recortes de quadrinhos, né? Cenas aí do Wolverine. Olha só isso, cara. Com os balõezinhos aqui, com as falas. E o lado de dentro da caixa também, tá? Ele é revestido com as cenas dos quadrinhos, cara. Olha isso. Olha que legal. Cara, um capricho, né? A caixa poderia ser só... Sem nada. Mas tem essas imagens aí do Wolverine. Pra gente curtir. Olha que legal. Cara, muito top. E são vários momentos do Wolverine, né? De vários anos diferentes. Eu achei legal. Tá. Vamos lá. Vamos deixar a caixinha de canto aqui. E aí, o Wolverine da Sideshow. Tem dois blisters. Duas partes aqui pra gente olhar. Já. Vamos lá. Começando com a base toda preta, simples. Aqui eu acho que foi sacanagem, né? Porque poderia... É que a Sideshow não investe em base pros action figures deles, né? Ó, não tem nada. Nem escrito Wolverine. Nada. Simplesmente uma base preta genérica pra deixar ele de pé em cima. Ponto. Mas poderia ser um negócio ali, um terreninho, uma parada destruída ali, quebrada. O Wolverine merece, né? Mas tá bom. É o que tem. E é isso. Essa é a base dele. E as duas garras do Wolverine, obviamente, né? Vieram aleatoriamente ali dentro daquele blister. Mas beleza. Elas vêm separadas da mão fechada, né? Tem a mão fechada pra gente colocar a garra. E o mais importante. Elas são em metal. Bycast. Você não viu errado. Não é de plástico. Ouve só. É metal, cara. Garra de metal. Lógico que tem garra de metal aqui, velho. Ô, beleza. Ah, beleza. E elas saem, tá? Ó. Você puxa aqui. Solta essa partezinha da luva pra você colocar o quê? Na mão fechada. Ah, então eu já vou deixar até solto. Das duas, ó. E é isso. Agora o blister principal. Vamos lá. Vamos tirar daqui. Deixa eu ver se ainda tem cheiro. Não. Zero cheiros. Zero cheiros. Então tá aqui o Wolverine com o visual clássico dos anos 90. Mas vamos ver esses braços extras. Tem um monte de braço aqui. Vamos lá. O que que é isso, Diego? Por que esse monte de braço nesse Wolverine? Porque é o seguinte. Os sideshow, né? Eles são fortes na fabricação de estátuas, né? Eles têm milhares de estátuas, que é onde o nome deles foi feito. Então esses braços servem pra não ter articulação amostra como se fosse uma estátua na parte do braço, né? Então aqui, por exemplo, você não tem a dobra do cotovelo. Você tem o recorte do bíceps, né? Porque não mudou muita coisa. Você tira o recorte daqui e passa pra cá, né? Enfim. Mas é pra dar mais amplitude pro cotovelo dobrado. Olha só isso aqui. Você vê a musculatura expandida do bíceps e o braço mais dobrado. Coisa que não dá pra fazer na articulação normal dele. Tá? Vocês vão ver isso. Então é mais pra isso, né? Pra deixar ele mais assim com a garra mais perto dele. Isso é legal. E agora o bicho selvagem. Vamos tirar ele dali. Vamos lá. Plástico. Plástico. Mais plástico. Outro plástico. Não tem fim o plástico. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Senhoras e senhores, está aqui o homem. O Wolverine clássico dos anos 90. De forma mais realista. A gente tem esse uniforme dele clássico do desenho, né? O tigrado. Amarelo e azul e preto. Que eu gosto demais. É o que eu mais gosto. É o uniforme que eu mais gosto dele. Todo de tecido. É tipo uma lycra. Não vai estragar. A sunga também. Não tem nada que estrague aqui. Nada que derreta, que rache. Ou talvez o cinto. Que não parece um corino. Mas é muito fino pra ser corino isso aqui. Mas é a única coisa que pode ser que estrague no futuro. Enfim. Sei lá. Mas a roupa que é importante aqui não. Olha só a máscara preta aqui, cara. Olha isso. Olha que coisa mais bonita isso aqui. Bom. Olha só pra vocês verem a diferença. Os dois Wolverines aqui são o clássico dos anos 90. Só que um é mais pro lado realista. O outro é o desenho em si. Saiu da tela, né? O da Mondo. Esse aqui é da Mondo. Na escala 1 sexto também. Mas os dois são referentes ao desenho. Beleza? Só pra deixar vocês com o visual preenchido aqui. Bonito demais, né? Olha que legal. O ralado das ombreiras aqui, né? A climatização. Curti, mano. Vamos lá. Vamos ver as articulações, então? Então ele tem a articulação aqui, ó. Na cabeça e na base do pescoço. Então você mexe bem. A articulação aqui da cabeça e do pescoço. Não tem reclamação alguma com isso, tá? As ombreiras, não é que elas mexem, né? Mas elas são soltas um pouco aqui. Então você tem uma mobilidade. Se você quiser mexer o braço, ela vai acompanhar um pouquinho. Um pouquinho. Então o braço sobe na horizontal. Perfeito. Ó. Não estraga. Não força nada. Você consegue girar o braço um pouquinho. E aí é onde eu falo pra você que a ombreira entra em ação. Pra deixar você mexer. Tá? Ela não trava totalmente. O bíceps mexe. É um pouquinho difícil, mas mexe. Tá? Ali dentro. Que é justamente onde a gente troca o braço. E a articulação do cotovelo que é 90 graus. É simples, tá? Um ponto só de articulação. Ainda ela mexe ao contrário. Tá vendo? O punho também tem um ball joint aqui. Beleza? É isso. Vale pros dois braços. Tá? Ó. Deixa o braço aberto aí. O tórax tem um ponto de articulação aqui. É emborrachado. O peito dele tá meio emborrachadinho. Tô percebendo isso agora. Tem uma articulação muito boa. A articulação do tórax dele. E também aqui o abdômen mexe. Ó. Lá embaixo. Tá? Então você tem uma amplitude boa. De um... Olha só isso, cara. E a roupa... Olha que legal que fica, mano. Ó. Pra você dar... Meter a garra nas galeras. Tchá, tchá, tchá. Ave Maria. Já vou colocar a garra. Já vou. Calma. Aí tem o sungão aqui e as pernas. E aqui que entra o problema desse Wolverine. Não desse Wolverine exclusivamente, mas da sideshow com action figures. Todo mundo que tem um action figure da sideshow já percebeu que o corpo deles tende a amolecer. De todos. Eu não sei o que a sideshow faz que amolece. E é o caso desse Wolverine aqui. As pernas ficam mais molengas, tá? Então, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela mexe super bem. Ó. Vai lá em cima. Abre. Beleza. Vai um pouquinho pra trás. Mas, ó. Ela não segura o peso. Quer ver? Eu vou soltar aqui, ó. Tá vendo? Isso em todos. É impressionante, cara. Então, assim. Ele para de pé. De boa. Ele não vai cair. Mas você não vai conseguir manter a perna dele lá em cima. As duas. É o ponto fraco desse Wolverine. A coxa gira. O joelho tem articulação dupla. Excelente. Vai muito bem. A bota é emborrachada. A borracha é bem grossa. Não vai estragar. Da canela. Então, você consegue mexer o tornozelo de boassa aqui, ó. De boassa. Tá? Então, assim. Eu vi, gente. Trocando esse corpo por corpos, por exemplo, da TB League. Que é todo de borracha. Mas aí você perde a opção de usar esse braço, né? Não tem como você arrancar a borracha. Enfim. Mas aí o TB League já dobra, assim. Né? Vai de cada um. Eu não pretendo trocar. Não pretendo ficar mexendo. Até porque, cara. Isso aqui tem que descosturar. Eu acho. Não sei. Eu não vou ficar mexendo com isso. Estragar o Tiger Stripe dele aqui. Mexer. Cara, eu vou deixar ele de pé com a pose. Com a garra na frente. É isso. Tá? Não vou ficar deixando ele com a perna pra cima. E talvez, se apoiar numa base, ele fica, ó. Se você deixar ele numa pedra, numa base que tem apoio na cintura. Como ele tem. Ou embaixo aqui no segura-saco. Ele vai ficar. Ele só não vai aguentar o chute pra cima. Só isso. É o único ponto, assim. Entendeu? Bora meter a garra aqui. Vamos lá. Você tem que tirar a luvinha. Ó. Essa parte de cima da luva. Mesma coisa do outro lado. E aí você pega a garra de metal e coloca no lugar. Eu teria colocado o ímã aqui porque é meio frouxo. Se você bater a mão aqui, ela solta. Mas, fica. Ela não sai sozinha. Tá, ó. Ela não sai. Cara, olha que espetáculo esse Wolverine, cara. O visual dele é incrível, né? Pra quem quer um Wolverine na coleção e quer ter o clássico, um sexto. Mano, esse aqui é o melhor que tem, velho. Olha isso. Esse aqui é o melhor que tem. É claro que eu vou fazer o que vocês estão pensando e colocar a Red Sculpt do Hugh Jackman aqui. É claro que eu vou fazer isso, mano. Você acha? Depois da imagem, né? Com o Deadpool. Não é o mesmo uniforme. A galera queria esse. Brato fora e tal. Mas, enfim. Será que fica bom? Ó. Essa é a Red Sculpt ali do Dias de um Futuro Esquecido, né? Da Hot Toys. O engraçado é que a foto que saiu, né? As fotos e os vídeos dos bastidores ali dele com o Deadpool. Ele tá assim, né? Isso é que é o mais legal, cara. Ele vai valorizar isso aí. Ó. Ah, moleque. Ficou bom demais isso. Ficou bom demais isso, cara. Nossa. Nossa, cara. Olha só. O encaixe não é perfeito, cara. Mas ele fica, tá? Ele nem cai, ó. Nem cai. Ele fica. Que top, cara. Que top, ó. Observe bem como ficou bom. Olha isso. Beleza. Eu vou voltar agora ao que era antes. Porque eu vou trocar os braços, né? Pra gente poder finalizar aqui essa parte de unboxing. E de testes. Pra trocar o braço tem que puxar. É só isso. Chega aqui, ó. Vai mexendo até sair. Não é difícil, tá? Aí você coloca, por exemplo. Eu vou deixar um braço reto assim. E o outro dobradinho, tá? Vou colocar os dois. Tá certo isso aqui? Tá. Left. Ó. Encaixou ali. Tá vendo? Fica o corte da articulação do mesmo jeito, né? A solução não foi tão boa assim, né? Tira daqui e passou pra cá. Mas tudo bem. Aí a gente vai fazer agora aqui. Tira. Deixa eu já tirar essa garra. Tira a luva. Tira o braço. Mesma coisa do outro. É só puxar. Aí pega o direito. Dobradinho. E coloca no lugar. Ó. Tá vendo? Encaixou. Ó como é que ele dobra mais. Aí você vem. Coloca o bracelete. E a mão. E aí você ajusta, né? A garra na mão. Olha só como fica próximo dele. Olha que legal. Vamos terminar. Vamos colocar o outro lado aqui pra gente poder finalizar. Ó. Vem com o bracelete aqui. Tampou. Chegou na marca. Vem com a mãozinha. Encaixa a mão direitinho. Volta a garra pro lugar. E é isso. Você só tem a articulação da parte de cima do braço. Você não mexe aqui. A não ser a mão. Que aí ele fica com o mínimo de articulação à mostra, né? No caso, só o bíceps mesmo à mostra. Assim, super à mostra. Fica tipo uma estátua. Fica legal. Fica bonito. Eu vou pausar agora. Vou colocar outros Wolverines junto dele. E vamos pro Veredito. Segura aí. Tá olhando o quê? Hã? Voltando aqui pra parte final do review do Wolverine em escala 1 sexto da Sideshow. É aquele cara ali. Do lado dele o Mondo. Também em escala 1 sexto. Wolverine clássico, né? Com visual do desenho também. Aqui o da Vought Toys. Dias de um futuro esquecido. E o último aqui é o Logan, né, cara? Esse aqui é um xodó da coleção. Adoro esse action figure do Logan. São os Wolverines que eu tenho na escala 1 sexto. Na escala 1 barra 6, 30 centímetros. É o que eu tenho. Aqui na frente dele os acessórios que eu não usei, né? Os poucos acessórios extras que vem com o Wolverine. Deixei ele naquela pose de ataque. Ficou legal. Para de pé de boa. Tranquilo. Como eu disse pra vocês, o problema das pernas não afeta o equilíbrio dele. Tanto é que eu emprestei a base pro da Hot Toys. Que o da Hot Toys, sim, não tá parando de pé mais. Os tornozelos estão completamente inexistentes. Não para de pé. Precisa de base. Então eu emprestei pra ele ali só pra gente poder terminar. Mano. Olha que coisa linda disso aqui, cara. Pra quem é fã do Wolverine, ele tá com certeza feliz com essa imagem, né? Com esses quatro, assim. Clássicos do desenho. Cinema. Tá tudo junto, misturado aqui. Ficou bom demais. Bora aproximar. Então qual vai ser a minha avaliação pra esse Wolverine da Sideshow? Lembrando que ele foi feito pra ser realista. Então ele não tem o visual do mundo, né? O mundo é saído direto do desenho. Esse daqui tem o visual do desenho, mas numa pegada realista. Então esse é o objetivo da Sideshow com todos os X-Men que eles estão lançando. Eles têm vários. A linha do X-Men deles é muito legal. Eu só tenho o Wolverine no momento. E... Então o visual tá muito bom por conta disso. Tá perfeito. Eu não tenho o que reclamar. Faltou uma Red Sculpt do Logan sem a máscara, eu acho, né? Uma pena não terem colocado. Mas essa que tem é perfeita, cara. Ó, carona ali, bravo e tal. Olho branco, pintura perfeita. Garras de metal. As Tiger Stripes certinha, toda preta ali. Cara, ele é perfeito, cara. No visual. Porque o problema dele é interno. Como eu disse pra vocês, ali nas pernas, né? A articulação da coxa não suporta ficar levantada. Não que alguém vai expor ele com a perna levantada, né? Mas é uma fragilidade do corpo. E não é só do Wolverine, mas de todos os action figures da Side Show. Todos eles têm esse problema de acabar tendo partes ali que acabam ficando frouxas e tal. No caso do Wolverine foram as pernas. O meu Jason, por exemplo, e o Fred, os dois amoleceram no abdômen. Eles meio que tombam a coluna pra trás, cara. É uma pena isso acontecer da Side Show, porque é uma empresa tão grande, né? Deixar isso acontecer. É um negócio fácil de resolver. Mas enfim, é o ponto fraco dele. Então eu vou dar uma nota 9,5 por conta disso. De qualquer forma, vocês estão vendo que ele tá de pé, de boa. Não vai cair. Mas tem a base também pra ajudar. Então super recomendo pra vocês. Nota 9,5. Aonde tem pra vender esse Wolverine nesse momento agora? Agora que é o problema. Porque ele já saiu, já tem mais de um ano, né? Então assim... Ainda tem no site da Iron Studios. Por exemplo, se você usar o cupom HDM, você ainda tem um desconto ali. Em cima do valor que tá lá. Acho que tá R$2,300, uma coisa assim. Aí com o cupom dá uma amenizada. Mas é o único lugar que eu achei no momento aqui no Brasil. Tem no site da Side Show, obviamente. Mas é a importação. Não achei no AliExpress. Tinha até um tempo atrás. Tinha. Se eu achar de novo, eu coloco o link pra vocês aqui na descrição do review. Mas a princípio, só no site da Iron Studios. Tá? E é isso. Então pra você que curtiu, manda ver. Espero que vocês tenham gostado. Bora ver como é que vai ser esse filme do Deadpool com o Wolverine, né? Vamos ver. É isso. Fica aí o hype. Se você não era inscrito no canal, ainda se inscreve. Abraço. Fui.